Oi, meninas, bem-vindas de volta ao canal. Hoje eu vou estar ensinando aqui nesse vídeo essa florzinha de meia. E se eu vi que o vídeo não tá ficando muito longo, eu faço também esses detalhes aqui, tá? Então, vamos lá começar pra ver se a gente adianta o trem. Eu já tenho aqui uma flor pronta. Eu tô usando agora a meia azulzinha, tá? Ela fica quase branca, quase transparente aqui nas pontas, mas no meio tem esse tom de azul. Eu já tenho uma pronta, como eu tava falando. As pétalas da outra já tá bem adiantada, já tenho quatro. Cada flor leva cinco pétalas. E eu vou tá fazendo a próxima aqui com vocês. Nós precisamos de arame de 0,6 milímetros, tá? Esse aqui é um pouco mais grosso do que eu costumo usar, tá? Ele é um pouquinho mais forte. Pra cada pétala, meninas, eu usei... Vou medir aqui com vocês. Eu usei mais ou menos... Uns 15 centímetros, tá? Porque nós precisamos deixar um pedaço embaixo pra depois terminarmos a flor, tá? Então, antes, cortar um pouquinho mais do que menos, tá? Então, ó, 15... Eu vou cortar aqui. Pra as meninas que moram aqui nos Estados Unidos, o gage do arame é 22, tá? Então, vamos lá. Eu tenho, assim, o meu pedaço de arame. Eu vou cruzar as pontas, ó, e deixar um pedacinho pra depois eu aprender. Devia ter deixado bem maior, tá? Assim, ó. Deixa eu ver aqui. Porque esse aqui eu já tinha feito, eu esqueci que tinha que gravar o vídeo. Depois que você faz isso aqui, ó, vira com as duas pontas, é só ver se tá mais ou menos do mesmo tamanho. Inclusive, você pode arrumar alguma coisa que tenha esse diâmetro pra as pétalas ficarem todas do mesmo tamanho. Vira, ó. Vira os dois... As duas pontas. E agora, vamos pra meia de seda. Vou deixar essa aqui do lado e vou pegar essa daqui. Eu fiz tudo no olhômetro mesmo, tá? Meia de seda, daquela que a gente faz as faixinhas mesmo, tá? Eu vou cortar aqui um pedaço. Sabe aquela ponta que a gente corta, né? Que não presta pra fazer a faixinha? A gente sempre corta uma pontinha? Pois é. Você pode guardar pra fazer essas flores aqui. Depois eu vou mostrar uma bem pequenininha que eu fiz, que eu amei, eu apaixonei naquela flor. Você vai pegar a sua pétala e puxar as pontas. Desse jeito aqui. Você vai puxar o máximo que você puder. Eu quero essa pétala transparente aqui em cima. E só o tom de azul aqui embaixo. Com a branca eu fiz a mesma coisa, ó. Eu puxei bem pra ficar tipo uma rede em cima, tá? E você puxa o máximo que você puder. Puxou, você vai pegar a linha. Eu tô usando linha de tapeceria ou linha de seda, né? Você vai dar umas voltas. Dá umas oito, dez voltas. E um nó, ó. Eu passo nos dedos, depois passo por cima da pétala. Dá bastante nó pra ter certeza que tá bem preso. Essa ponta aqui agora eu passo pra cima e faço de novo outro nó. Pra ter certeza que não vai soltar. Eu vou vir aqui, cortar minha linha, ó. Cuidado pra não cortar as mãos com a linha, porque... Ela não rebenta. Então, é mais fácil cortar a sua mão do que rebentar. Pode usar qualquer linha, tá? Desde que não rebente. Tem que ter cuidado pra não rebentar. E vamos aqui, ó. Cortar esse excesso de meia. Corta o máximo que você puder. Com cuidado pra não cortar a pétala. Eu gosto de vir aqui com o isqueiro, ó. E queimar. Porque aí ela fica bem mais... Segura. E não fica ocupando muito espaço. Porque esse espaço aqui, depois eu vou precisar dele. Se ficar muito grosso aqui, depois fica difícil pra fazer a flor. Agora, nós vamos pegar cinco pétalas. E vamos, ó. Colocar uma na frente da outra. Bem apertado. Não preocupa com a forma da pétala agora. Depois a gente arruma tudo. Vou vir aqui. E vou voltar a amarrar tudo. Bem apertado. Oba! Puxa mais a ponta. Vamos lá. Bem apertado. Pra não soltar de jeito nenhum. Fazer o nó. Gente, eu tô tentando ver pelo celular. Mas não tá dando muito jeito, não. E rasquei aqui, ó. Dá outro nó. Vai dando nó até você ter certeza que tá bem seguro. Pega essa ponta aqui e faz a mesma coisa, tá? Joga pra cima. Vou dar mais um. E pronto. Corta aqui. Corta essa ponta. E a nossa flor está pronta. Agora nós vamos abrir a pétala, ó. Deixa eu ver se foca. Eu vou puxar a primeira pétala pra mim. E agora é só ir puxando, ó, as pétalas pra lateral. Essa pra cá. E vamos dando forma à flor. Eu coloco assim, ó. Eu coloco uma pétala por cima da outra. Pra dar movimento à flor. E agora sim, nós vamos começar a dar forma às nossas pétalas, ó. Eu coloco um dedo assim. E vou ajustando. Como que eu quero que a pétala fique? Você pode colocá-la assim, ó. Mais oval. Você pode colocá-la mais redonda. Você que escolhe. Você que sabe do jeito que quer a sua pétala. Eu gosto dela assim. Foi assim que eu fiz a primeira flor. A outra flor. Então, é assim que eu vou ensinar aqui no vídeo, tá? Agora a gente vai dar um pouquinho de movimento pra essa florzinha. Ó. Eu vou virar ela. Só apertando contra os dedos, ó. Só virar um pouco o arame. Ficando assim. Agora eu vou colocar aqui, ó, uma pérola. Meia pérola. Uns traços de costura. Aquilo que vocês quiserem, tá? Essa aqui eu fiz com pérola. Deixa eu ver se foca. Focou. Tá? Então, eu vou pegar aqui uma pérola. E um pedaço de arame mais fino. Cadê o meu alicate? Sumiu de novo. Tá aqui. Um pedaço de arame mais fino. Oba. Esse aqui é o de 26 gajos. Então, é daquele bem mais fininho. Já tinha um pedaço aqui cortado. Vou usar ali mesmo. Deixa eu ver a pérola que eu usei aqui. Deixa eu ver a pérola que eu usei aqui. Das médias. Essa sempre é grandona. Deixa eu ver onde é que eu tenho ela. Vou precisar de um copinho desse aqui. Esses copinhos aqui é de fazer bijuteria, tá meninas? Vocês encontram em loja de bijuteria. Mas não foi aquele que eu usei. Pera aí, meninas, que eu esqueci de pegar os negócios. Só um minuto. Pronto. Tem aqui a minha pérola. O meu copinho que eu tava falando pra vocês, tá? Esse estranho aqui vocês compram em loja de bijuteria. De colocar aí embaixo de pérola, florzinha e as minhas pérolas. Passo o arame na pérola. Esse arame aqui, deixa eu ver. Tem quanto? Também esqueço. Tem... 26 centímetros. Mas vocês não vão usar isso tudo. Mas como ele já tava cortado, vou usar esse aqui mesmo. Dá duas voltinhas só pra segurar a pérola. Passa aqui no copinho. E agora vamos passar na nossa flor. Pega um arame e passa na meia mesmo, tá? O mais pra dentro possível, do meio da flor. E o outro arame você passa do outro lado. Cadê você aqui? Puxa, centraliza aqui no meio, direitinho. Até ficar bonito, ó. E dá umas voltas embaixo. Segurou. Agora eu vou cortar esses pés aqui. Eu não preciso mais deles. Então eu vou cortar eles aqui. O mais rente possível, mas sem cortar a flor, né? Então eu vou cortar os pés aqui. Vou vir aqui, ó. E vou virar eles pra cima. Por quê, Marcia? Porque eu preciso o mínimo de espaço possível. Debaixo dessa flor. Pra ela encostar bem na... No bico de pato. Quando eu colocar ela, tá? Ficando desse jeito. Esse arame aqui, vocês deixem bem comprido. Porque nós vamos utilizar ele pra segurar ela no bico de pato. Tá bom? Ok. Então eu vou começar a fazer os detalhes. Ah, eu esqueci das folhinhas. Deixa eu desviar aqui. Essas folhinhas aqui, ó. Elas são feitas do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito que a gente faz as pétalas. Só que nós fazemos elas maior. Então eu vou pegar aqui mais um pedaço. Do mesmo tipo de arame, tá? Do de 0,6. Corta por aí uns 25 centímetros, tá? Eu quero ela maior, ó. Bem maior que... Um pouquinho maior que a... Que a pétala da flor. Faz a mesma coisa, meninas, ó. Pega a meia. Puxa. Se vocês quiserem deixar a folha... Eu fiz tudo do mesmo jeito. Mas se vocês quiserem deixar a folha mais escurinha um pouquinho. Pra deixar mais contraste. É só não esticar tanto a meia, tá? Oba! Faz o mesmo jeito. Dá umas voltas. Dá uns nó. E agora é só cortar de novo. Oba! Eu não segurei aqui a ponta. Ó. Corta o excesso dessa meia aqui. Quando a gente for montar tudo no... No bico de pato... A gente vai ajustando a posição que a gente quer. Os detalhes, as flores. Tá? Nas folhas... Eu colei extrace. Mas esse extrace aqui é daquele que vem de corrente. O meu acabou. Eu não tenho mais dele. Eu experimentei eu fazer... Pra depois falar pra vocês se dá certo. Com extrace normal, ó. Aquele que tem os ferrinhos. Dá pra fazer. Tá? Mas... Eu lembrei que eu tinha esse extrace aqui. Que é aquele extrace de manta, eu acho. Que não tem os ferrinhos. Só tem o brilho. Então, eu vou estar usando ele. Com cola quente. Pode usar a cola quente. Pode usar a gorila. Pode usar a E6000. Desde que seja uma cola que não seja muito líquida, tá? Tem o plástico aqui ainda. Eu cortei com o plástico e tudo. Tira o máximo desse... Dessa cola de silicone que vem com ela. Pra ficar bonito. E agora, vamos lá. Bem pouca cola. Bem pouca mesmo. É só um fiozinho. Só sujar. Vou pegar aqui, se eu conseguir. Aperta. Pode deixar colar na mesa que não tem problema. Quer dizer, tem problema com a mesa, né? Mas, com a meia, não tem. Vai ficar bem seguro. Eu vou colocar mais um pinguinho aqui. Ficando assim, ó. Tá? Então, fazemos nas três folhinhas. Eu vou terminar as outras duas que eu esqueci. Eu já volto com vocês. Pronto, meninas. Eu tenho as minhas duas flores prontas. As três folhas prontas. E eu queria mostrar ainda nesse vídeo pra vocês. Essa daqui, ó. Olha que delicadeza, gente. Eu fiz ela com a meia branca. Olha que pequenininha que ela fica. E é feita do mesmo jeito, tá? Então, é... Pode fazer de vários tamanhos. Fica muito linda. Fica bem chique. E eu amei. Vou fazer outro trabalho com essa daqui. Aliás, eu já fiz um, mas eu não gostei muito dele. Eu até já guardei ele. Mas eu tô querendo fazer um outro trabalho com essas mini aqui. Essas miniaturas. Ficou muito, muito legal. Amei. Então, tá. Eu vou parar esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo, eu já volto com a montagem da peça. E com os detalhes pra mostrar pra vocês como que são feitos também. Porque senão, esse vídeo vai ficar realmente muito comprido. Então, até já. E não perca o próximo vídeo. Deixe seu like. Não esquece. E um beijão no coração. Até já. Tchau. Tchau.